Nesse vídeo nós vamos ver o andamento das obras para a implantação da loja Leroy Merlin na região do Horto Bela Vista e tem uma notícia, essa obra e o terreno não pertencem a ela, vou explicar isso no decorrer do vídeo. Vamos ver a obra da nova sede da PRF com investimento de quase R$ 22 milhões e também vou falar de um projeto de melhorias viárias que a Prefeitura de Salvador vai implantar na Rótula do Abacaxi com previsão de investimento de R$ 58 milhões. Também vai ter escaldação, palavra secreta, tudo isso no voo rápido para você que acompanha a comunidade VDS. É nesse espaço que eu costumo conversar sobre obras como essas, recheadas com bastante informação e imagens aéreas. Aqui também falamos sobre cultura e tradições desse planeta chamado Bahia. E são tantas coisas que não é por nada não. Para você ficar por dentro de tudo que se passa por aqui, só tem um jeito. Aí jovem, você vai ter que se inscrever na comunidade e ativar o sininho das notificações. E só a título de informação, meu nome é Joa Souza, eu sou fotógrafo e aqui no canal eu costumo contar histórias através de imagens que eu faço por aí. E já vou logo começando com a escaldação. É que estou vendo nas estatísticas do meu canal e o YouTube me informa que em média 70% das visualizações nos meus vídeos são feitos por não inscritos no canal. E esses quase nunca deixam um like e sequer um comentário. Assim fica difícil, né jovem? Eu me lasco todo numa paletada retada dessa, nesse rigor de sol para produzir um vídeo top detalhando tudo para você e você não se inscreve, não deixa um like nem sequer um comentário no vídeo. Isso aí é injusto. E pelo menos apeca o like aí que já é uma grande ajuda que você me dá. Feito o desabafo, vamos dar seguimento ao nosso trabalho. E vou começar dizendo que quem está construindo essa obra não é a Leroy Merlin e também ela não é dona do terreno. Por isso justifica não ter nenhuma placa de publicidade no local da obra. Mas muita calma nessa hora que eu vou explicar tudo direitinho nesse vídeo. Primeiro saiba que o investimento para esse empreendimento é de 106 milhões e 707 mil reais em uma área de 26 mil metros quadrados, onde serão 31 mil metros de área se construída. A previsão é que seja inaugurado no início de 2024. Como não há muitas notícias desse empreendimento, não saiu a expectativa de empregos gerados nem como serão feitas as seleções. Mas quando eu souber de algo, eu vou postar aqui no canal e no meu Instagram também. Mas tenha certeza que vai ter muitos postos de trabalho nessa loja. Se você está na esperança, fica de olho nas notícias. Essa obra que fica vizinho ao Shopping Bela Vista, na região do Horto Bela Vista, já deu uma boa alavancada na terraplenagem e estão sendo construídas as bases para as fundações. E a coisa está andando mesmo, como podemos ver nas imagens. Mas não é ela, herói, que comprou o terreno ou que está construindo o empreendimento. Deixa eu explicar isso direito para não ver esse negócio de disse-me-disse, é que eu não gosto de trelelê com meu nome. Trata-se de um fundo de investimento imobiliário chamado TRXF11, que é responsável pela compra do terreno e custou 30 milhões de reais em duas parcelas. A primeira já foi empenhada em dezembro de 2022, no valor de 10 milhões. E a segunda no valor de 20 milhões, com pagamento previsto para dezembro de 2023. E é o mesmo fundo que está tocando a obra, que depois de pronta será cobrado o aluguel alerói, num contrato de locação de 20 anos de duração. Esse é um negócio milionário, mas esse mesmo fundo já tem operações desse modelo em outros empreendimentos e já tem imóveis alugados para empresas como Açaí, Pão de Açúcar, Extra, Carrefour, Obra Max e Sodimac. O TRXF11 conta com 55 mil investidores ativos e é gerido pela TRX. Essa é a primeira loja da Leroy Merlin em nosso estado. Mas essa companhia já está no Brasil desde 1997 e conta com 44 lojas no nosso país. Seu faturamento anual gira em torno de 18 bilhões e 100 milhões de reais por ano. São 310 lojas nos 13 países onde ela opera e são 36 mil funcionários. Todas essas informações e muito mais estão no site www.beardevalor.com.br do meu amigo Geraldo Basto, jornalista competente e meu amigo de verdade. É o melhor editor de economia da Bahia. Se você gosta de notícias de economia, investimento, obra de infraestrutura e muito mais, você vai ter que acompanhar esse site aí. Mas vamos adiantar o lado que tem muita coisa para mostrar e comentar nesse vídeo. Ainda vou falar da palavra secreta para você que acompanha o VDS. Essa é a senha para você deixar nos seus comentários. Dessa forma, tenho certeza que você de fato assiste meus vídeos e gosta do meu trabalho. Vamos aproveitar que estamos aqui na região da Rótula do Abacaxi para conhecer a nova sede administrativa da Polícia Rodoviária Federal aqui na Bahia. O imóvel, que fica no bairro da Vila Laura, abrigará administrativo e operacional do órgão. O projeto contará com auditório, museu da PRF, refeitório, academia, ginásio de esporte, heliporto, além de espaço para a realização de treinamento e capacitação dos policiais. Diz que vai ter instalação de estande de tiro. É coisa grande e de primeira qualidade. A obra já está bem adiantada em uma área de 18 mil metros quadrados de terreno, onde serão construídos 9 mil metros quadrados. O investimento do governo federal será de R$ 21.887.315,74. A previsão é que seja concluída em 2 de março de 2024. Já fica o meu compromisso de acompanhamento dessa obra e no dia da inauguração vai ter vídeo aqui no canal. E cabe um registro. É que no projeto da obra prevê a construção de um heliporto, mas o piloto tem que ficar esperto para aproximação de pouso e também na decolagem. No local passa uma linha de transmissão de energia elétrica por cima do terreno. Tá aí a dica. Fica de olho. E já que estamos na rótula do abacaxi, gostaria de dizer que a Prefeitura de Salvador vai realizar um conjunto de obras para melhorar a mobilidade desse local. Que todos sabemos que é problema puro no horário de pico. São intervenções para melhorar a fluidez do trânsito. Uma dessas ações será uma alça de acesso desse viaduto. Dessa forma vai dar acesso para que venda Barros Reis para pegar a Avenida Bonocor. O orçamento para essas melhorias está estimado em 58 milhões de reais. Pelos cálculos da Prefeitura, serão seis intervenções previstas na região da rótula. Mas isso a gente vai ficar sabendo nos próximos vídeos que faremos acompanhamento desse projeto, já que a obra ainda não foi licitada. Vai ter novidades em breve. E tome-lhe motivo para você se inscrever no canal! Aproveita que estou falando de licitação e deixa eu jogar minha rede para ver se consigo pescar alguma coisa para ajudar na produção dos nossos vídeos. Não tenho patrocinadores e conto apenas com a monetização que o YouTube me paga e que não bate com os gastos para a produção desse conteúdo. E é por isso que sempre faço essa ladainha pedindo vossa ajuda que considere esse espaço importante. E a ajuda não precisa ser um montante desse aí como a licitação da construção da PRF. Um, dois, cinco, dez reais já ajuda muito para os gastos dos deslocamentos. Mas se na puxada da rede você quiser liberar uma garopa, uma onça pintada ou aquele lobo-guará que está vagando aí pela sua conta bancária, manda para cá que eu transformo esses animais em vídeos aqui para o nosso canal. Pode ser por meio de Pix ou Paypal. Esse meio aí é a chave. Mas você pode fortalecer com o seu Valeu Demais aqui no YouTube. Pode apostar nesse canal que com fé em Deus vai crescer muito. Mas por enquanto, sapeca o Pix, capricha o Paypal ou detona com o Valeu Demais. Não deixe a minha voz se calar, jovem, que tenho muito a documentar nesse planeta chamado Bahia. Deixa falar a palavra secreta para você deixar nos seus comentários. Usa a hashtag VDS na rótula. Dessa maneira sei que você assistiu o vídeo de fato e considera esse conteúdo importante. Tá aí meu Instagram, se quiser falar algo direto comigo. Se precisar de imagens das tradições desse planeta chamado Bahia, eu tenho bastante. Se quiser fazer uma parceria com o nosso canal, me chama. Se precisar de fotógrafo para a produção das suas pautas, me chama que eu vou. Mas tá aí mais um vídeo de acompanhamento de obras do Home Center Leroy Marlin, que está se implantando aqui. Da nova sede da PRF e também desse projeto de melhorias viárias que deve acontecer na rótula do abacaxi. E como disse, vou acompanhar o andamento dessas obras até sua conclusão. Por isso que você deve se inscrever nesse canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. Depois dessa escaudação de todo esse conteúdo, se você não sapecou o like, essa é a sua última chance. Sapeca o like, jovem, que me ajuda na divulgação do meu trabalho. Pense com muito carinho na possibilidade de fortalecer meu trabalho com Pix, Paypal. Ô, valeu demais. Isso me anima a produzir novos vídeos. Seu comentário é super importante. Mas use a hashtag. Pode ter certeza que eu vou ler e vou responder. E comigo é daquele jeito. Se puder, indica esse trabalho para seus coleguinhas assistirem ou aquele grupo de família do Zap. É só copiar o link e mandar ver no grupo. Diz que achou muito interessante e recomendo acompanhamento. Se você fizer isso, jovem, vai ficar com a moral retada comigo. Mas está feita essa documentação dessas obras. Agora eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo.